Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje irei falar aqui para vocês as missões vazadas da semana 6 do passe de batalha dessa temporada Lembrando que elas foram vazadas hoje, porém serão lançadas somente na quinta-feira Então já fiquem preparados aí para essas novas missões E lembrando que tipo assim, a maioria das missões que são vazadas acabam indo para o jogo, ok? E bom, a primeira missão é para você causar dano com shotguns a oponentes, 1000 de dano Essa missão eu acho que é muito tranquila já que todo mundo do jogo, tipo acho que tem 100% das pessoas, usa shotguns né? E eu acredito que essa missão não será nenhum problema aí A segunda missão é para você vaculhar baús no Lago do Saki, 7 baús Essa missão eu gostei bastante porque, se eu não me engano, não teve nenhuma missão, tipo até agora nos passes de batalha Para você procurar baús no Lago do Saki E agora eles colocaram aqui nessa semana Então você tem que catar 7 baús aí no Lago do Saki O terceiro desafio é para você vasculhar drops aéreos Você abrir 3 drops Então são 3 aí que você tem que abrir Essa missão eu acho que não será tão tranquila aí para os jogadores novatos Que tipo, tem medo de ir no drop Ou por exemplo, era assim no começo do jogo Eu ficava mais escondido e tudo mais Mas enfim, essa missão é só questão de tempo Eu acredito que todo mundo aí consiga resolvi-la também né? E o último desafio que você ganha 5 estrelinhas de categoria do passe de batalha É para você usar spray em cima aí de diferentes posters do ômega e também do carboneto Essa missão eu achei bem bacana porque é uma missão diferenciada aí né? Porque eles colocaram aí no mapa vários posters do ômega e do carboneto Então você tem que usar seu spray em 7 posters diferentes Colocar o spray por cima né? Achei uma missão bem bacana e divertida E bom, vindo agora para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria Ou seja, uma categoria para cada uma delas A primeira é para você vasculhar entre um parque infantil, um acampamento e uma pegada Bom, eu não sei onde é que fica exatamente a recompensa Porém eu sei onde que ficam os 3 locais Tipo, o parque infantil fica lá no bosque gorduroso A pegada fica bem próxima também ao bosque E o acampamento também, tipo, vai ficar naquela área ali né? Eu não sei o local exato, mas assim que ela for lançada Eu estarei mostrando em um vídeo, certo? E a segunda missão que você ganha 10 estrelas de categoria É para você eliminar oponentes na via do varejo Bom, via do varejo é um local que muita gente cai Então é bem tranquilo de fazer Você tem que matar 3 oponentes né? Não tem mistério E a última missão da semana 6 É para você eliminar oponentes com SMG Bom, se você não joga de SMG Eu aconselho a você deitar um oponente Jogar o modo dupla ou esquadrão Nocauteá-lo com qualquer arma Pode ser Riff, pode ser Shotgun E assim que você nocauteá-lo Quando ele estiver no chão Você pega a sua SMG E o finaliza que contará como eliminação Beleza? Você tem que eliminar 3 oponentes Mas lembrando que não é sempre Que as missões vazadas estão corretas Geralmente sim Mas pode ser que ocorra alguma mudança Em uma ou duas missões, ok? Então é isso galera Se você gostou do vídeo, mano Deixa seu like Eu espero que você já fique preparado aí Para essas missões que serão lançadas Na quinta-feira, beleza? Então é isso galera Valeu, falou, só aquele abraço E eu fui!